Eu espero que o curso me mostre todas as fases da justiça, que seja muito incrível, cheio de realizações e que eu possa fazer muito pela faculdade. Eu escolhi a faculdade como real porque creio ser uma instituição maravilhosa, amar o curso e fazer aquilo que eu acho que é da minha vida. Eu adquiro bastante experiência através do curso e que eu possa usar isso ao longo dos anos para ser um ótimo administrador. Que surpreenda bastante e que dê tudo certo. Espero um ano muito abençoado, tudo de bom, que aconteçam várias descobertas e é um ciclo novo que eu estou começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri